Gente, tô provando esse vestido aqui hoje, ó, esse vestido aqui, ó, é um recebido pago. Fiz dois vídeos abrindo, recebendo, abrindo, não deu comercial porque, não sei. Eu tava com esse vestido aqui, ó, sentei ali e não deu comercial. Aí, ó, esse é recebido, mas eu paguei. Tava na oferta, essas roupas lá na casa da, no, no, na cidade da minha amiga e ela me mostrou a sua, perguntou se eu queria que ela comprara pra mim. Aí, ela comprou com o dinheiro dela e eu depositei o valor, né? Ó, aí eu já experimentei esse em um vídeo que eu tô, que eu já pus. Não sei se eu, eu vou deixar ele lá, porque como eu fiquei em pé, não mostrei nada. Olha que lindo, gente. Aí, eu mostrei esse aqui, eu já experimentei e agora, nesse vídeo agora, eu vou falar desse, ó. Bem, ela falou, ela falou, amiga, vai ficar maravilhoso pra você. Ih, o tempo tá, parece que tá acabando, gente. Tá falando ali que o tempo tá acabando. Aí, esse aqui, vem com esse aqui, gente, ó. Bem rapidinho. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, é a bateria. É a bateria que tá ficando fraca, tá falando aí. Olha, gente, que maravilha. Eu pôo o telefone pra carregar, né? Bem, ela falou que ia ficar lindo em mim, realmente. E é uma coisa que... Esse aqui, gente, ó. O modelo dele é assim mesmo, gente. Não é chegar aqui e botuar nada, não. É assim mesmo que tá lá nos manequinhos, ó. Entendeu? E dá pra usar, esse blase eu uso com outra coisa. O vestido eu posso, se eu quiser, suspender ele, pôr um cintinho e pôr uma calça leg, uma botinha. Do jeito que eu tô aqui, eu ponho uma botinha também. Então, é isso, gente, ó. Ficou bom. Ficou. Esse aqui é o azul, esse é o laranja, cor de abóbora, né? Aí vocês veem o vídeo, falem o que vocês acharam. Eu vou aproveitar muito ele. E esse aqui foi 60 e esse aqui, essas duas peças, né? E esse aqui foi 49 e 50 reais. Eu mandei pra elas 50 reais. 49 e 90. E pensa, gente, uma peça diferentona e bonita dessa, vou 50 reais. Então, vocês vão lá e vejam o vídeo. Eu experimentando esse aqui pra vocês verem que perfeito que ele ficou. E ela falou, nossa, amigo, vai ficar muito perfeito, vai ficar maravilhoso. Realmente, gente, maravilhoso. Maravilhoso. E a hora que eu for, quiser, que eu quiser apertar um pouco, que a barriga não fica muito assim, que eu não ligo, que eu não sou nenhuma modelo, aí eu coloco um shortinho que diminui assim uns 2 a 3 centímetros. Quando eu coloco o shortinho, fica mais ou menos assim, ó. Quando eu solto, fica assim. Quando eu puxo o shortinho, fica assim. Pois é, gente, eu vou pôr esse telefone pra carregar, deixa o joinha, tá bom? E aí, gente, eu vou pôr esse telefone. E aí